Música Olá, seja muito bem-vindo. O primeiro programa de 2016 do Atletas no Ar já está na sua tela, na tela da TV Boas Novas. Uma parceria entre a TV Boas Novas e a missão dos atletas de Cristo. No programa de hoje nós temos depoimentos de três homens de Deus falando sobre suas carreiras e sobre a missão dos atletas de Cristo. O ex-piloto de Fórmula 1, Alex Dias Ribeiro, vai nos contar sobre sua carreira no automobilismo e sobre o princípio da missão dos atletas de Cristo. Assim, tem muito tempo, lá na década de 80. Tem também a história do Euler, ele mesmo, o filho do vento, que se destacou no futebol brasileiro jogando pelo Atlético Mineiro, Vasco e Palmeiras. E você não pode também perder a entrevista com o ex-jogador de futebol, Paulo Cruz, que jogou no América Mineiro e no Flamengo. Ele também é pastor. É isso aí, você pode jogar no nosso time, como você já sabe, através do nosso e-mail. Escreva pra gente, atletasnoar.tv. Através desse e-mail você vai concorrer ao nosso brinde que está rolando agora, que é o CD dos atletas de Cristo. Vai já aparecer na sua tela. Se você escrever pra gente nesse e-mail pedindo o CD, você pode ser sorteado. Um CD por semana será sorteado, você já está vendo aí na sua tela. Tem também o site dos atletas, Natan. É, você pode acessar o site dos atletasdecristo.org. Lá você vai encontrar algumas informações sobre a missão dos atletas de Cristo, com projetos, novidades, atividades. E também tem a loja virtual, com os produtos personalizados. Ela já foi mudada, está um pouquinho diferente. Você vai entrar lá, vai gostar, está bem bacana. Tem novos produtos e ainda também tem o Facebook dos atletas de Cristo e dos atletas no ar, que está aparecendo aí na sua tela. Olha aí, vai lá na página, curte, divulga, que a gente vai sempre dar um retorno legal pra vocês. É isso aí, outra forma de participar com a gente é, você já conhece, o WhatsApp. Então você pode mandar fotos, vídeos, informações pra gente colocar você aqui na telinha da Boas Novas através do DDD21. O número é 97986-4957. Você sempre lembrando, câmera, celular deitado pra você fazer uma imagem melhor pra gente, tá legal? Legal. Vamos ver agora a primeira parte de uma entrevista, que vai ficar na história dos atletas de Cristo. Alex Dias Ribeiros, um dos fundadores da Missão Atletas, fala sobre sua carreira e das dificuldades de quem escolheu, como profissão, guiar um carro a mais de 300 km por hora. Bom, na inauguração de Brasília, em 1960, eu vi minha primeira corrida de automóvel. Eu era menino, mas fiquei absolutamente fascinado. Pensei comigo, quando eu crescer, eu vou ser piloto. Já voltei daquela pista ali, que era no meio da cidade, como piloto. Dali pra frente eu comecei a sonhar com isso, a correr atrás de informação, pra saber o que era necessário pra ser piloto. E entrava em tudo que é oficina, lia todas as edições da revista mecânica popular, 4 rodas, lia até os anúncios. E quando eu cheguei à conclusão do que era necessário pra ser corredor de automóvel, eu cheguei à conclusão que o sonho era impossível. E aí eu pensei que só tinha um que poderia me ajudar a viabilizar o sonho, era Deus. E aí eu comecei a orar e pedi a Deus um carro de corrida. Fiz a ficha técnica caprichada, pus ali todas as especificações do que eu queria. E Deus me disse sim, respondeu positivamente a minha oração. E me deu um carro de corrida que não saiu do jeitinho que eu encomendei, não. Meu pai teve um baita acidente com o Fusca dele, indo pro trabalho, quase morreu. Ficou seis meses no hospital, na primeira semana a gente não sabia se ele ia sobreviver. E um dia quando ele tava conseguindo falar, eu fui lá e pedi o que sobrou do Fusca. Ele ficou meio cabreiro, falou, o que você vai fazer com isso? Eu vou consertar aí pra ter um carrinho pra ir pra escola, que tá difícil, de busão. Aí ele me deu o que sobrou do Fusca e junto com os três malucos que estudavam comigo no científico da Universidade de Brasília, nós aproveitamos o chassi, o motor do Fusca e construímos em cima daquilo um carro de corrida sem projeto, sem nada, no tapa. Porque quando nós resolvemos correr com ele, faltava 25 dias pra corrida. E quando a coisa apareceu na pista, em volta da rodoviária, com 100 mil pessoas assistindo a gente, o público quase morreu de rir. Porque o carro era feio pra caramba, muito esquisito. Ele ganhou um apelido de objeto não identificado. E pra encurtar uma conversa longa, depois de seis horas de corrida, nós chegamos em segundo lugar. Correndo contra alfas e poches e renos e carros nacionais importados. E aquilo levou a gente de zero a mil em um fim de semana. E foi um maior sucesso. Rádio, jornal, televisão. E de repente a nossa oficininha de fundo de quintal passou a ser conhecida lá no Distrito Federal e nós começamos a ter bastante clientela. Tivemos que ampliar a oficina e tudo que a gente ganhava na oficina a gente torrava nas corridas de automóveis. Foi assim que a minha carreira saiu do zero. Mas uma coisa ficou bem patente. Eu estava tão grato a Deus antes da minha primeira corrida que eu botei um emblema bem pequenininho no carro, Cristo a única esperança. Era bem pequenininho, só pra Deus olhar lá do céu assim, com a lente de aumento dele e falar, chefe, estamos dando um retorno aí. E foi assim que começou esse negócio de eu ser um mensageiro. Mas era pequeno, porque eu tinha muita vergonha. O que os outros vão pensar disso? Mas à medida que eu fui crescendo na fé e Deus foi quebrando o meu eu e fazendo da minha batata um purê, o meu eu foi diminuindo, fui crescendo espiritualmente. E Deus também honrou a minha fé e ele começou a abrir portas atrás de portas. E aquilo que era muito murro em ponta de faca que nós demos no início da carreira, ele abriu assim quando eu tive a experiência com o Espírito Santo e ele passou a ser o piloto da minha vida mesmo. Porque cristão eu já era desde os oito anos, quando entreguei minha vida pra ele. Agora eu já estava beirando os dezoito. Eu tive essa experiência sobrenatural aí. Com isso as coisas, Deus foi abrindo, as portas abrindo até que eu fui correr na equipe Hollywood, que era a melhor equipe do Brasil. E ali eu já tinha um grupo da igreja Batista de Perdiz que me acompanhava nas corridas e enquanto eu corria, eles distribuíam nas arquibancadas um folheto que eu escrevi, que era o grande prêmio da vida. Eles punham as faixas, Cristo salva. Quando eu subia no pódio, eles socavam um violão e começavam a tocar lá o tema da vitória. Cristo salva, sempre salva. E fui campeão brasileiro, número um no ranking dos pilotos brasileiros em atividade no Brasil. Consegui um patrocinador, fui pra Europa e lá o Cristo salva virou Dias dos Seios, quando eu morava na Inglaterra. Fui vice-campeão inglês de Fórmula 3 no primeiro ano, vice-campeão europeu. Graduei pra Fórmula 2 no ano seguinte e no terceiro ano da Europa eu já entrei na Fórmula 1, que é o topo do automobilismo mundial, sempre levando essa mensagem de Cristo salva, Dias dos Seios, Dias dos Seus, Dias dos Seus em francês. Eu costumava pôr também nas pistas, aí eu tenho uma foto desse Cristo salva, que eu era do tamanho do I do Cristo salva, tão grande que era. Aquilo era, as câmeras de TV pegavam aquilo, quando elas estavam esperando os carros virem, eu já colocava no lugar estratégico. Aquela mensagem era mandada pro mundo inteiro e eu entendi que Cristo tinha, que Deus tinha um propósito pra minha vida que transcendia a minha vitória no esporte. Eu passei a ser um missionário, um mensageiro dessa mensagem pelo mundo inteiro e fiquei conhecido como Alex Cristo salva. O momento-chave quando caiu a minha ficha sobre o que era o esporte como meio de comunicação foi quando eu fui campeão brasileiro e um jornalista do Jornal do Brasil veio me entrevistar e ele falou, olha, o redator-chefe me pediu uma matéria sobre o porquê desse Cristo salva que você tem no seu carro, e ele falou, olha, como eu não manjo nada disso, eu queria que você escrevesse a matéria pra mim, pode ser? Eu falei, tá legal. Me dá um dia ou dois aí, eu conversei com o pastor Enéas Tonini, que era meu mentor naquela época, e junto com ele nós escrevemos a quatro mãos uma matéria chamada O Grande Prêmio da Vida, e ali eu explicava as quatro leis espirituais, que o Cristo salva não era pra me salvar dos perigos da corrida de automóvel, que matava mesmo, na Fórmula 1 só matava um ou dois pilotos por ano, com certeza, mas era pra falar pro pessoal que tava vendo as corridas, que era uma mensagem, que só Cristo podia salvar a gente de nós mesmos, que nós somos um perigo no volante do carro da nossa vida, nos salvar das artimanhas do super traíra, que quer ver a caveira da gente, ele vem pra matar, roubar e destruir, e pra salvar a gente de nós mesmos, que nós somos um perigo no volante do carro da minha vida. Então, e que Jesus Cristo era a solução. E aí explicamos direitinho, e pra nossa surpresa aquilo foi publicado numa quarta página do JB, numa edição de domingo, que naquela época tinha uma tiragem de 100 mil exemplares, com quatro leitores por cada jornal impresso. Então me toquei que eu falei de Cristo pra 400 mil leitores do JB num fim de semana só, de dentro do púlpito que andava a 200 por hora. Os caras me viam no esporte, no meu relacionamento com os outros pilotos, eles me viam assim como um ET, né? Eles me viam tirando um sardo da minha cara e tal. O James Hunt, que era o campeão do mundo, uma vez me chamou e falou, Escuta, que negócio é esse? Você fica com esse negócio de Cristo salve e corre no domingo? Isso não é pecado, não. Mas em tom de deboche. Aí eu tinha a oportunidade de nunca revidar na mesa a moeda. Eu levava na brincadeira e dava a volta e apresentava o que eu queria falar. Quando eu já estava na Fórmula 1, apareceu, bateu na minha porta um dia, um fim de tarde lá em casa, onde eu morava, um americano chamado Eddie Waxer. E ele bateu na minha porta e falou, Eu vim aqui recomendado por fulano e tal, e tal, e eu queria falar com você, conversar com você sobre o ministério esportivo. O esporte é um grande meio de levar o evangelho, e nós trabalhamos lá nos Estados Unidos com isso e tal. E eu vim aqui para lançar um ministério esportivo na Inglaterra. E eu queria que você participasse disso. E ele me apresentou a um pessoal que veio fazer parte do Christians in Sports, na Inglaterra. E aí eu falava em coquetéis, em jantares, em breakfast, em cafés da manhã, para homens de negócio e para atletas, e em escolas, junto com o Christians in Sports. Depois de um ano, ele voltou lá e falou para mim, Agora eu vou lançar esse ministério no Brasil, entre os jogadores de futebol. Eu falei, não vai funcionar. Ele falou, como assim? Você não sabe o que é o ambiente do futebol no Brasil. Não dá, não cabe o cristianismo lá dentro. Ele falou, pois eu vou lá. E ele veio aqui e lançou a semente junto com o Abraão Soares, que era um jogador de basquete amador, e também diretor de uma missão chamada MPC, Cidade para Cristo. E o Abraão comprou essa ideia e foi falar com o João Leite, que era o goleiro do Atlético Mineiro. E o João Leite tinha acabado de se converter. Quando o Abraão apresentou a ideia para ele, o João Leite topou. E o Abraão e o João Leite começaram Atletas de Cristo no Brasil. Enquanto isso estava acontecendo, ainda estava correndo na Europa. Dois anos mais tarde, depois do fim da minha carreira, quando eu voltei para o Brasil, eles me convidaram para fazer parte de Atletas de Cristo. Eu falei, ah, não quero não. Porque eu agora cansei de andar em círculos, de não chegar a lugar nenhum. Eu estava deprimido, eu estava pau da vida com Deus, porque a minha carreira não deu certo. E declinei o convite. Está aí a primeira parte da entrevista com o Alex Dias Ribeiro, Natan, que é muita história ali para contar. Por isso que a gente vai ter a segunda parte para passar ainda. Um exemplo de carreira, ele contando de como ele criou o primeiro carro, isso é bem legal. Apelidaram ele o carro de patinho feio. Zoaram bastante o carro dele, chegou em segundo. Bem legal. Ele que sempre se interessou por Fórmula 1. E você viu, ele teve uma meta, buscou, conseguiu e chegou à Fórmula 1. É isso. E também não teve medo de falar das frustrações também que ele teve na carreira. Ele, como todo ser humano, não teve as melhores condições na Fórmula 1. E falou isso abertamente também, tranquilamente, pelos processos que ele passou na sua carreira. A gente vai para o nosso primeiro intervalo. E na volta a gente tem mais Alex Dias Ribeiro, na segunda parte dessa entrevista, do grande nome dos Atletas de Cristo. Não pega o seu controle não, não troca de canal, porque a gente já já está de volta. Estamos de volta com o Atletas no Ar. E você pode e deve participar conosco através do nosso e-mail. Escreva para a gente, atletasnoar.boasnovas.tv E lá você também, através do e-mail, escrevendo para a gente, você concorre ao CD dos Atletas de Cristo, que você tem sempre visto por aqui. Tem também a loja virtual lá do site dos atletas, atletasdecristo.org. Lá você tem informações sobre a missão, sobre os grupos locais, onde você pode frequentar um grupo local na sua cidade. E também tem a loja virtual com esses produtos que você está vendo aí. E o CD sendo sorteado através do nosso e-mail. Você também pode falar com a gente pelo nosso WhatsApp, com o DDD21, número 979-864957. Mande seus vídeos, fotos, sugestões, críticas e elogios. Fique à vontade, a gente vai adorar a sua participação. É isso aí. Bom, sem mais delongas, vamos continuar acompanhando, então, o depoimento do Alex Dias Ribeiro. Olha, se você não conhece sobre a história dos atletas de Cristo, a história lá do início, rapaz, vai conhecer agora. Pois ele é parte muito importante dessa missão. Três ou quatro anos depois de eu quebrar muita cara, eu fui ser fazendeiro, montei uma fazenda no norte de Goiás, comprei um trator, plantei lá 50 mil pés de jojoba. Perdi tudo, tive outra decepção. E um dia eu estava dentro de um poço de 25 metros de profundidade, dando um fundo nesse poço. E eu cavava, punha a terra num balde e o meu capataz puxava para cima. E no fim da tarde, já com água pura aqui, quatro horas assim, já fica escuro no fundo de um poço de 25 metros. E tinha uma perereca albina, assim, branquinha do lado, assim, na parede do poço. Uma hora que, enquanto ele puxava um balde e outro, eu olhei para a perereca. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? E aí a perereca não me disse nada. Mas Deus falou muito forte no meu coração, aquela, você está aí dentro desse poço desobedecendo, seu tonto. Aí caiu a outra ficha. Aí eu saí daquele poço, abandonei o projeto da Fazenda e resolvi aceitar o segundo convite que o Atletas de Cristo me fez para a gente fazer parte, não só fazer parte do movimento, mas para ser o diretor executivo de Atletas de Cristo. Porque o Abraão tinha saído da missão para ir ser diretor de uma outra missão. E aí eu falei, me dá um tempo para orar. Passei umas duas ou três semanas orando, conversando bastante com a Bárbara e com Deus. E a gente resolveu que ia entrar para o Atletas de Cristo para dar uma organizada na parte administrativa. E eu ia trabalhar por três meses ali voluntariamente e depois voltar ao mercado de trabalho e ajudar atletas não tão intensamente, mas como voluntários. E aí eu topei e esses três meses vieram quase 23 anos. E quando a gente põe a mão no arado, não dá mais para olhar para trás. E Deus fez chover muito na nossa horta. Acho que foram os anos mais significativos da nossa vida. E tinha milagre de todos os dias. Deus fez um milagre na multiplicação nesse ministério. Nós tínhamos, acho que, seis grupos locais, chegando a ter 120 grupos locais naquela época. Estava bombando o Atletas de Cristo. A igreja comprou ideia, a imprensa foi favorável. Os nossos atletas eram fantásticos no compromisso que eles tinham com Deus e com a missão. E juntos a gente tinha uma força muito grande. A gente chegou a fazer um jogo beneficente no Pacaembu, em São Paulo. Seleção de Atletas de Cristo contra a Seleção do Estado de São Paulo. Que foi elegida, foi convocada pela imprensa. Foi um negócio muito bonito. E o jogo era em prol das crianças da visão mundial. Isso deu uma visibilidade enorme. E foi muito legal. A marca do Atletas de Cristo ficou muito forte. Todo mundo se identificava. Então, foram dez anos de um progresso extraordinário. E o Atletas de Cristo era essa nova máquina que Deus pôs na minha mão. Bom, aí alguns atletas que a gente investiu na vida deles, quando eles eram bastante jovens, como o Silas, que ainda era nas categorias de base de São Paulo. Eu tive a oportunidade de discipular pessoalmente. Eu tinha um grupo de discipulados na minha casa. Toda semana eles vinham. Eu morava perto do estádio do Morumbi, onde eles moravam, na República. E quando o Silas e o Jorginho... O Jorginho, nesse meio tempo, se converteu. O Zic discipulou ele. O João Leite foi discipulado pela equipe da Betânia lá. Os missionários da Betânia e pelo pastor Ivenio. Então, a coisa foi muito... Assim, Deus juntou bastante gente. Quando eles foram convocados para a seleção brasileira, eles me convidaram para ir com eles para a Copa do Mundo de 90. Foi a primeira vez que eu fui numa Copa do Mundo. E foi muito legal. A gente aprendeu muitas lições ali. E depois eles me convidaram para ir com eles na Copa de 94. A gente já estava mais experiente. E lá nós vivemos uma experiência incrível, assim. Onde Deus estava com aquele grupo, aqueles seis que vinham na reunião. E era um milagre todo dia. E ele também dava inspiração sobre os temas que a gente estudava. E a gente acabou ganhando o Tetra nos Estados Unidos. Isso deu uma projeção enorme para o Ministério. E também o Brasil, que andava meio por baixo no futebol, voltou a ser campeão depois de 24 anos, depois da era Pelé. E com isso, os jogadores começaram a ser... Os brasileiros começaram a ser cooptados pelos times da Europa e do Japão. E eles se espalharam pelo mundo inteiro como missionários. O Balthazar fundou... O João Leite fundou uma igreja em Portugal. O Balthazar foi o artilheiro do futebol espanhol com 33 gols numa temporada. E uma pesquisa de opinião pública disse que ele era o cristão mais conhecido na Europa. E isso foi se projetando. E esses atletas passaram a ser missionários transculturais, autossustentáveis e muito bem pagos para fazer isso. E com um alcance tremendo. Depois veio a Copa de 1998 na França, que a gente perdeu para a França a final. Mas foi também uma experiência muito grande que nós vivemos lá dentro, com o Tafarel, com o Sampaio. Depois veio o Penta, no Japão e na Coreia, que a gente viu também a mão de Deus operando lá dentro. Lá eles resolveram usar as camisas. Eu levei a camisa com aquele slogan que a gente criou ali atrás, o Jesus loves you. Eu criei, não. Aí nós reunimos o Conselho de Atletas de Cristo, os nossos conselheiros. O Jesus ama você, diz tudo. E com o menor número possível de palavras, para o logo aparecer assim e dizer, dar todo o recado. Então a gente tinha o Jesus, o coraçãozinho e você. Em inglês, are you, que é menor, hein? Então quando a gente lançou esse logo lá no Japão, eu trouxe as camisetas. Aí o Lúcio, o Cacá e o Edmilson, depois que conquistaram o Penta, se olharam lá no estádio de Yokohama, para orar, para agradecer a Deus. E quando eles levantaram, deram um zoom no peito deles. Eu vi no telão Yokohama lá, daquele tamanho. E eu falei, você pode me levar, porque eu já cumpri o meu propósito nessa vida. Eu queria estar mentindo em alguma encrenca. Aí que de alguma maneira a gente levasse essa mensagem para o maior número possível de pessoas no mundo inteiro. O capelão é essencial na vida do atleta. Essa expressão capelão veio das forças armadas. O capelão era o padre ou o pastor que ia junto com os soldados para a guerra, para animar a tropa, para levantar a moral da tropa e também para dar a extrema unção. Eu era pelo atleta, pelo soldado ferido quando ele estava morrendo de dor e antes dele ter o socorro, ele dava um suporte espiritual. E depois, hoje essa palavra é usada para aquela capelania hospitalar, para a capelania nas prisões e também na capelania esportiva. Uma Copa do Mundo, um evento qualquer desses, um atleta de alta performance, é uma guerra. A pressão psicológica é extraordinária. Então, se ele não tiver um apoio espiritual, ele enfraquece. Então, eu creio que o atleta que está bem com Deus, está bem consigo mesmo, está bem com seus colegas de equipe, está bem até com o próximo, xinga menos em campo, é um atleta mais equilibrado e, portanto, ele tem a chance de performar melhor o talento dele. Agora, a atuação do capelão na vida do atleta precisa ser muito discreta. O grande problema hoje é que tem os capelões que gostam de aparecer, vão lá, falam com o atleta, fazem um selfie, põem nas redes sociais e isso aí é muito ruim, porque a intenção dele não era ajudar o atleta, era se autopromover. Eu acho que os grupos locais podem gerar, gerar não, porque quem gera é Deus, mas ele pode, como é que, ninar e dar a mamadeira e promover o crescimento espiritual dos atletas para quando eles chegarem lá, eles estarem com uma maturidade suficiente para se ajudarem mutuamente e a gente pode ajudá-los à distância, suprindo eles de maneiras de fazer os estudos bíblicos, temas e oração e mobilizar o corpo de Cristo para estar apoiando eles em oração para que eles possam desempenhar o papel que Deus tem para a vida deles com aquilo que Deus colocou na mão deles. A quem muito se deu, muito será cobrado. Então, eles são lâmpadas que são feitas para brilhar para o mundo inteiro e eles precisam ter uma consciência que eles têm uma missão. Não é só para eles ficarem bonitos na fotografia e ganhar muita grana. Eles têm o poder de passar a mensagem que vai definir o futuro eterno, o destino eterno de bilhões de pessoas nesse planeta que seguem eles através dos meios de comunicação. Nós tivemos feedbacks do mundo inteiro de missionários que escreveram de volta. Vocês não sabem o que isso abriu de portas para o meu ministério aqui, num país que era totalmente fechado o evangelho. Vieram perguntar por que e aí eu tive a chance de explicar. Então, foi a boa mão do Senhor orientando a gente e fazendo chover muito na nossa hora. A vida, ela não é um gráfico plano. Ela tem altos e baixos. Tanto na minha vida pessoal como esportista, eu já estive no topo, campeão, número um no ranking, já estive onde todo mundo dizia Alex, é bota. Bota é na gíria do automovilho, é o cara que acelera. E eu já estive períodos de total descrédito, principalmente na Fórmula 1, que eu não tive a chance de ganhar um bom carro. E o meu carro era o pior disparado da Fórmula 1. Então, aquilo acabou com a minha carreira e foi muito duro passar por aqui. Depois, ele me recuperou, eu tive depressão, então ele me levantou com essa segunda carreira, com Atletas de Cristo. e depois também eu saí de Atletas de Cristo e com outro vale. Atletas de Cristo como missão também passou por fases bastante difíceis. No começo foi muito difícil, mas eu creio que a maior dificuldade de Atletas de Cristo ocorreu na mudança da segunda para a terceira geração de Atletas de Cristo. A primeira surgiu por inspiração divina. João Leite, Baltazar, Alex, ali. Cada um teve esse insight e começou a proclamar da sua maneira. Até que a gente se reuniu e ficou muito forte como time, como entidade. Então, a gente foi lá para cima. E aí, nós cuidamos muito bem dessa segunda geração. A geração Silas, Jorginho, Tafarel, essa turma toda, Sampaio. Eles viraram ícones, eles foram muito bem. Mas quando eles penduraram a chuteira, a gente não conseguiu passar o bastão para a geração seguinte. Então, a gente sofreu uma crise muito grande com falta de atletas que faziam aquilo que os outros que penduraram a chuteira fizeram. E agora estamos tentando recuperar o tempo perdido e treinar uma nova geração que possa não só ser cristão, mas virem num congresso como esse e ouvir as coisas que foram faladas hoje à noite aqui. Porque hoje, mais da metade dos atletas de crise da seleção brasileira se dizem cristãos. Mas eles não sabem o que fazer com o que eles têm nas mãos. Então, e o que eles têm nas mãos é muito poderoso. Eles podem decidir o futuro eterno de bilhões de pessoas no mundo inteiro, jogando na seleção e dando o seu testemunho, como aquela turma do Lúcio, Cacá e Edmilson fizeram quando foram campeões, pentacampeões do mundo. Olha, eu sei que poucas coisas mobilizam tanta gente. mobilizar uma nação em torno do objetivo comum só quando tem uma guerra. Ou quando acontecem as tragédias, assim, que todo mundo se une para ajudar, como aconteceu essa agora da lama em Minas Gerais. Muita gente se mobilizou em prol de uma causa justa. Ou um grande evento esportivo, como a Copa do Mundo, uma Olimpíada. E dentro desse contexto, o ano de 2016 é um ano muito importante, porque as Olimpíadas vão dar o que falar, vai gerar, assim, muito interesse, muitas oportunidades das pessoas estarem trabalhando em massa e com grandes massas. Então, é uma grande oportunidade para a Igreja Brasileira estar envolvida num projeto em conjunto com outras para trabalhar em muitas frentes durante essa Olimpíada e interagir e passar o melhor produto que a gente tem, que é Jesus Cristo no coração das pessoas. Então, a Olimpíada, sem dúvida, é um catalisador de projetos que podem ser feitos em prol de fazer o nome de Jesus conhecido de muita gente. Eu sou Alex Dias Ribeiro, ex-piloto de Fórmula 1 e, acima de tudo, um atleta de Cristo e bem-aventurado, filho de Deus. Tá aí, rapaz. É muita história, né, Natan? É muita história. Desde o inicio lá, você pôde acompanhar, então, com Alex Dias Ribeiro, João Leite, ele citou alguns ali que estavam no início também, mas muito bacana a gente conhecer como começou a história dos atletas de Cristo. E o interessante é que ele conta com tanto amor, com tanta sinceridade, aí eu não queria saber de nada disso, eu estava lá no meu sítio, passando perrengue, aí do nada eu vi, poxa, eu tenho uma missão, eu sou tão bom nisso, então eu vou começar a trabalhar e a divulgar o evangélico nos esportes. Daí ele começou a crescer na carreira que foi bem legal também, as histórias dele nas seleções, 98, 94, 2002, Foi importantíssima a participação dele como capelão também na seleção brasileira, dentro da concentração, foi uma porta incrível que ele abriu, que Deus abriu e ele aproveitou, diferente de uns e outros que um tempo desses andou postando foto nas redes sociais, enfim, e prejudicou o trabalho do capelão dentro da concentração da seleção brasileira, ele passou anos lá e ninguém nem sabia que ele estava lá, mas ele estava lá, ninguém de fora, mas quem estava lá estava recebendo a palavra de Deus através dele, muito bacana isso também. Muito legal que Deus continue abençoando a sua vida, Alex. Com certeza, muito obrigado pela sua entrevista e a gente vai sempre estar divulgando o trabalho do Alex, o trabalho da Missão Atletas de Cristo aqui no programa, se você gosta do nosso programa, acompanha sempre que a gente está sempre trazendo alguma coisa nova e a gente aproveitou o congresso que teve no final de dezembro, no início de dezembro de 2015, e vocês vão aproveitar muito as nossas entrevistas, tem cada testemunho bacana, legal, então fica com a gente sempre que vocês vão receber um retorno também espiritual de nossos atletas. a gente fez muito material, muita coisa bacana que você vai acompanhar, já está acompanhando agora no início de janeiro e ao longo do ano de 2016, vai continuar acompanhando. É isso aí. Então vamos fazer mais uma rápida pausa e na volta vamos saber os detalhes da vida e carreira do ex-jogador Euler. Não sai daí, é bem rapidinho, a gente volta já já. Já estamos de volta com o Atletas no Ar e você deve participar da sessão do site atletasdecristo.org. Lá você deve saber de tudo do que está rolando na missão do Atletas de Cristo e você também acaba encontrando a loja virtual para poder adquirir os produtos personalizados que já estão aí na sua tela. É isso aí, você também pode falar com a gente através do nosso e-mail atletasnoar.tv Lá você pode concorrer ao CD, inclusive que você acabou de ver na sua tela, o CD está sendo sorteado através do nosso e-mail, então um por semana vai lá, escreve, dá um bom motivo para a gente mandar esse CD diretamente para a sua casa. Outra forma de falar com a gente é através do nosso WhatsApp do EDD21 número 979864957 Manda sua foto, seu vídeo que a gente vai colocar você aqui na tela da Boas Novas. É isso aí. O nosso próximo entrevistado era Veloz, tão veloz que foi apelidado de Filho do Vento. Rapaz, para ter um apelido desse, o cara devia ser muito rápido. Conheça agora um pouco da história do ex-jogador de futebol, Euler. Eu sou Euler, conhecido aí como Filho do Vento, no futebol. Bom, eu comecei saindo da minha cidade com 14 anos para Belo Horizonte, tentar a sorte no futebol. Fiz teste no Atlético, cruzeiro no América e não passei. E aí fui para o Venda Nova e lá no Venda Nova que tudo começou. e do Venda Nova eu fui para o América ainda juvenil e no América ali eu fiquei até me profissionalizar. Do América eu fui para o São Paulo, São Paulo eu vim para o Atlético Mineiro, Atlético Mineiro eu fui para o Palmeiras. O Palmeiras eu tive um ano de empréstimo no Verde Kawasaki com a equipe do Japão. Retornei ao Palmeiras. Do Palmeiras eu fui para o Vasco da Gama. no Vasco da Gama participei da Seleção Brasileira no ano 2000, 2001 e 2002 jogando pelo Vasco e depois eu fui para o Cachimantras no Japão retornei para o São Caetano Atlético Mineiro América e encerrei minha carreira. na verdade eu fui alcançado através da vida do João Leite quando eu cheguei no América o João era o goleiro do América e sempre me convidou para reuniões de atletas de Cristo e numa dessas reuniões de atletas de Cristo que até hoje ainda se faz no hotel na concentração ele pregou a palavra no maior versículo da Bíblia João 3,16 e eu naquele dia não pensei duas vezes quando foi feito o apelo e eu recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Isso foi em 1990 e eu realmente precisava de Jesus porque eu tinha muita raiva rancor mágoa no meu coração ao ponto de se tornar algo vingativo e era do meu pai eu desejei a morte do meu pai eu queria fama sucesso dinheiro com esse objetivo de vingar o meu pai tudo aquilo que ele fez por nossos filhos e pela minha mãe meu pai era alcoólatra então muitas coisas ruins ele fez e antes disso acontecer eu realmente tive esse encontro com Deus e a palavra de Deus veio alimentando o meu coração ao ponto de um dia eu perdoar o meu pai não só perdoá-lo mas também aprendi o valor do perdão de pedir e de liberar perdão então eu que queria o mal do meu pai eu que queria vingar o meu pai então eu pude voltar na minha cidade abraçar o meu pai pedir perdão a ele eu que assim nunca tive uma lembrança não tenho uma lembrança do meu pai brincando comigo então eu levei meus filhos para poder meu pai brincar com eles para que eles pudessem ter essa lembrança tornou o meu melhor amigo um parceiro de pesca é é e Deus fez isso na minha vida e e muitas coisas Deus é continuou fazendo né espiritualmente numa casa onde ninguém era evangélico né nós não tínhamos nenhum cristão na família eu fui o pioneiro então hoje eu e minha casa servimos ao Senhor tenho parentes tios primos né tias que hoje servem ao Senhor também então assim o futebol para mim foi muito importante não pelas conquistas pelos títulos pelos gols pela realização de sonho mas sim porque foi através do esporte através do futebol que eu conheci Jesus Cristo através do Ministério de Atletas de Cristo que eu recebi esse Cristo no meu coração e fui curado de um mal muito grande e meu coração hoje é liberto e eu sou muito grato a Deus primeiro pela vida do João Leite que foi o instrumento de Deus usado e por esse ministério que realmente é um ministério muito estratégico para alcançar muitas vidas eu recebi e fui me alimentando da palavra de Deus e fui buscando crescer espiritualmente né e fui instruído com pessoas importantes né evangélicos como o João Leite como o Alex de Azebeiro como o meu empresário alemão né os meus pastores pastor Jorge pastor Jabes pastor Silas pastor Marco Antônio do Rio de Janeiro eu estive em Belo Horizonte e estava com o pastor Jorge em São Paulo eu estava com o pastor Jabes né pastor Ed René no Rio com o pastor Marco Antônio então assim foram pessoas importantes que me ajudaram a crescer espiritualmente buscar sabedoria buscar discernimento para que eu pudesse aí a partir daí a anunciar o evangelho a pregar a palavra de Deus a testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida não só aos outros atletas como também a a outras pessoas eu sou o Euler e também sou um atleta de Cristo tá aí eu o Euler um filho do vento filho do vento eu aproveitei falei futebol aproveitei que ele é mineiro sem querer sem querer saiu futebol aqui quatro dias em Minas para comidinha mineira lá parece que fez uma metamorfose aqui e eu saí falando errado mesmo um mês depois o mineiro ainda está ali funcionando na nossa mente é isso aí eu lembro na década de 90 de acompanhar ainda criança mas já assistindo futebol principalmente no Atlético Mineiro e depois no Palmeiras no time máximo do Palmeiras que ele participou também e aí corria muito rapaz e aí ele inclusive no ano de 2000 se eu não me engano trocou o Palmeiras pelo Vasco e aí foi campeão naquela final da Mercosul impressionante aquela virada impressionante estava perdendo por 3x0 o Vasco no segundo tempo virou para 4x3 mas também tinha Romário tinha Euler tinha um monte de gente boa foi até bom você citar o Romário que ele não nessa entrevista mas ele cita o Romário citou muito o Euler falando assim ó eu fiz meus gols mas o que o Euler me deu de assistência foi um absurdo alguém tinha que correr para o Romário alguém tinha que correr pelo Romário para a gente ter uma ideia mais ou menos de como foi vitoriosa a carreira do Euler está aqui a lista mais ou menos dos títulos dele nos clubes que ele passou no América Mineiro ele ganhou o Campeonato Mineiro de 93 o Campeonato Mineiro da 2ª Divisão em 2008 o Campeonato Brasileiro da Série C de 2009 e no São Paulo a Recopa Sul-Americana de 94 no Atlético Mineiro o Campeonato Mineiro de 95 o ano que eu nasci olha só no Palmeiras Copa Libertadores da América de 99 torneio Rio-São Paulo de 2000 Vasco da Gama Campeonato Brasileiro de 2000 e Copa Mercosul de 2000 muitos títulos do Filho do Vento a gente acabou de citar o Euler que correu demais ele ganhou esse apelido do pessoal da rádio lá de Minas Gerais quando ele estava lá na América Mineira ainda Milton Neves Milton Neves que é apelidor rapaz não lembro se foi ele mas foi na rádio lá em Minas Gerais que ele ganhou esse apelido porque já corria muito desde a categoria de base é importante só rapidamente para a gente lembrar também a importância por exemplo do João Leite que sempre teve esse papel muito importante nos clubes e jogadores mais novos sempre entregando bíblia dando uma palavra de conforto e uma palavra de evangelização mesmo e dessa forma o João Leite alcançou muitos atletas para Cristo deixa eu me consertar ele ganhou mais um título que a gente não citou foi por acaso o último clube dele na carreira que foi o São Caetano em 2004 ele ganhou o campeonato paulista mais um título para o Euler é isso aí bom, a gente já vai para mais um intervalo e na volta mais um Atleta de Cristo conta a sua trajetória você não pode perder voltamos já já voltamos com Atletas no ar participe do programa pelo e-mail atletasnoar arroba boasnovas ponto tv você também pode participar pelo nosso whatsapp com o ddd21 e o número 979 864957 acesse também atletasdecristo.org e confira as novidades da missão dos Atletas de Cristo é isso aí esses produtos que vão aparecer na sua tela você pode comprar lá na loja virtual dos Atletas de Cristo como o Natan acabou de passar o endereço para vocês aí e esse CD que está aí na sua tela bem na frente é o CD que está sendo sorteado através do nosso e-mail então você também pode ganhá-lo aqui ou então lá na loja virtual toda repaginada para 2016 está bem bacana você pode entrar lá e conferir para poder comprar o produto que você quiser bom fechando o nosso programa de hoje temos o ex-jogador de futebol Paulo Cruz que hoje atua na diretoria dos Atletas de Cristo meu nome é Paulo Cruz eu sou um ex-atleta hoje eu sou pastor auxiliar na igreja Batista Getsemane e Deus me deu muitas oportunidades na minha vida e uma delas que eu quero comentar é sobre ter sido um atleta profissional comecei no time do Pai Sandu de Belém do Pará depois Deus me deu a oportunidade de jogar no Flamengo do Rio depois eu joguei no América Mineira onde tudo aconteceu muitas coisas aconteceram na minha vida foi onde eu entreguei meu coração para Jesus já tem 25 anos que eu desfruto do amor de Jesus depois Deus me deu uma oportunidade de jogar no Berlândia e com todas essas oportunidades que Deus tem me dado eu pensei se Deus me deu essa oportunidade de eu conhecê-lo por que não também fazer ele conhecido para muitas outras pessoas e isso eu tenho feito durante essa minha vida toda eu sabia que o esporte era uma grande oportunidade de evangelismo enquanto eu jogava eu pude aprender muitas coisas e aí eu falei assim por que não continuar falando do amor de Jesus mas aí eu lembrava de um versículo bíblico que a Bíblia fala assim olha e não me envergonhe do evangelho pois é o poder de Deus então eu sabia que durante o tempo que eu estivesse jogando profissional eu não podia perder a oportunidade de falar do amor de Jesus mas eu falo que a maior pregação que eu já ouvi na minha vida é o testemunho de vida então por exemplo eu vim para Jesus através do testemunho de vida do irmão João Leite eu olhava o testemunho de vida e aí eu vim para Jesus através do testemunho dele e aí depois eu gostei muito desse ministério eu falei poxa vida eu sou fruto desse ministério eu tenho gratidão por esse ministério então me envolvi de uma maneira fantástica com a minha família com esse ministério e aí hoje eu tenho feito vários jogos de atleta de Cristo com a seleção temos viajado para vários países como para a África para a Ásia para a Austrália já fomos para a Venezuela para a América Central Salvador Guatemala sempre falando do amor de Jesus através da linguagem universal do esporte e nesse jogo nós fazemos clínicas esportivas então é uma oportunidade mesmo depois que eu parei profissionalmente mas o dom de Deus é irrevogável não tem como não é porque você parou de jogar que você vai falar de falar do amor de Jesus não muito pelo contrário então eu não esqueço do id de Jesus id por todo mundo pregar o evangelho é toda criatura e o nosso lema de atleta de Cristo que amanda o Senhor correndo juntos e alcançando a mundo então eu tenho feito isso e esse contrato com o Ministério de Atleta de Cristo assim como com Jesus é um contrato eterno então onde quer que eu vai eu sempre falo desse Ministério de Atleta de Cristo e do amor de Jesus a maior estratégia você sabe que a maior estratégia de um evangelista de um pregador chama-se o relacionamento às vezes o atleta ele tem um encontro com Jesus e ele era o cara mais alegre do time aí ele passa a ficar um cara esquisito e o cristão não é esquisito ele é diferente então eu sabia que eu tinha que ter relacionamento dentro dos clubes e aí graças a Deus Deus me dava essa estratégia então eu tinha relacionamento fazer amizade com as pessoas mas só isso não basta para um cristão ele tem que ter um bom testemunho porque quando ele tem um bom testemunho ele passa a ter o que? credibilidade com as pessoas então eu sempre ia entendendo que eu tinha que ter credibilidade porque quando eu ia falar do amor de Jesus eu falava esse cara tem credibilidade para falar então sempre foi essa a minha estratégia durante o tempo que eu estive no futebol e mesmo hoje é entendendo que o meu testemunho de vida ele fala muito mais do que as minhas palavras então testemunho às vezes é uma coisa simples às vezes mas eu sei que tem sempre alguém nos observando então essa é a estratégia que Deus tem me dado esses anos todos eu lembro de um atleta a gente não dá os nomes mas eu lembro desse atleta que ele estava muito mal e ele até teve encontro com Deus mas depois ficou muito decepcionado porque o filho ficou doente e eu lembro que eu encontrei com esse atleta e eu perguntei se eu poderia orar por ele ele falou assim claro que pode orar e ali foi uma grande estratégia porque eu orei ele desabafou chorou e ali Deus me deu grandes oportunidades para falar hoje esse atleta firme com Jesus ainda é um atleta profissional ele não era casado ele casou bonitinho ele não tinha passado pelas águas ele passou pelas águas ele não tinha uma igreja ele congrega numa igreja então ele está aqui em Belo Horizonte se você tiver que sair daqui para outro clube nós fizemos aquilo que um cristão tem que fazer o nosso papel é de ajudarmos nessa caminhada então depois da conversão o mais importante é o acompanhamento é isso que a gente tem que fazer pela vida porque um dia eu fui acompanhado por alguém também hoje a minha função em atleta de Cristo hoje eu faço parte da diretoria com o pastor Marcos Gravo nosso presidente e mais outras pessoas e o nosso projeto tem sido e é o maior projeto é sempre com os jogos de atleta de Cristo fazendo esse evangelismo com as pessoas através das clínicas esportivas porque é o dom e o talento que Deus nos deu então nós usamos isso para ganharmos vidas para Jesus e tudo através da linguagem universal do esporte então o nosso projeto com atleta de Cristo hoje é fazermos esses jogos evangelísticos é isso que está no nosso coração porque é o que Deus nos ensinou é claro que a gente não faz só os jogos tem o ID de Jesus no vizinho do meu lado é o ID de Jesus também eu tenho que falar do amor de Jesus mas o nosso projeto principal em atleta de Cristo é esse projeto além de dar apoio para os atletas profissionais que estão em atividade é também fazermos esses jogos então é as duas funções nossas no Ministério de Atleta de Cristo mais especificamente a minha no ano de 90 eu tive um encontro com Jesus foi influenciado pelo testemunho do nosso irmão João Leite a partir daí Deus colocou amor no meu coração por esse projeto então já são 25 anos eu nunca mais parei 25? 25 anos então é algo assim que às vezes é difícil a gente explicar tem coisa que a gente sente que é difícil explicar então é um amor muito grande que eu tenho por esse ministério porque além do amor eu tenho essa gratidão porque eu tive um encontro com Jesus através do Ministério de Atleta de Cristo então por isso que o nosso coração quando você conversou com os demais que te deram uma entrevista você vê que arde aquela chama lá dentro então é o que Deus tem que colocar no nosso coração amor por esse ministério eu Paulo Cruz sou também um Atleta de Cristo tá aí Paulo Cruz com seu testemunho ele que estava lá no congresso dos Atletas de Cristo no mês passado e nós fizemos essa entrevista com ele e ele agora é da diretoria dos Atletas de Cristo se não me engano é o tesoureiro dos Atletas de Cristo e é sempre é sempre muito bacana a companhia do Paulo ele é muito brincalhão você já chega ele já vai fazendo já vai fazendo piada já vai brincando com você já vai te deixando muito à vontade foi um prazer realmente estar ali naqueles dias também com o Paulo Cruz que está lá em Belo Horizonte mora lá e participa lá da igreja de Getsemane pastor né pastor Jorge Linhares e ele com a esposa dele também sempre tem recebido os atletas que participam lá com eles como membros naquela igreja também para evangelizar e para levar ainda mais o nome de Deus dentro das concentrações e entre os atletas engraçado que ele também ele rasgue elogios ao João Leite que foi um dos que ajudaram ele que discipulou ele que discipulou ele que ajudou ele a continuar nessa vida mais firme com Deus nessa vida mais espiritualizada e ele também conta algumas testemunhas alguns testemunhos dele na carreira no futebol conta alguns testemunhos dele que agora ele viaja com os atletas de Cristo e ele faz jogos ele leva a equipe com o Mineiro uma galera toda boa recentemente na viagem à Austrália que nós colocamos aqui o próprio Paulo mandou fez uma gravação através do celular e mandou para a gente ele falando sobre a viagem missionária Fábio Mica que foi goleiro estava lá o Mineiro como você citou enfim alguns Elivelton do Cruzeiro Corinthians e outros times então ele sempre tem participado também nessas viagens missionárias onde eles fazem oficinas e fazem treinamentos de futebol e ali nas entrelinhas eles vão deixando a mensagem do Evangelho engraçado que ele quando a gente estava fazendo a entrevista ali na beirada do campo peguei ele para a entrevista ele para mim não interessa perder o negócio é jogar se divertir só que ele dentro do campo o bicho pega no pé do juízo ele fala para caramba pastor quer dar palavra e tudo fala que não é ladrão é irmão que tem dentro de campo rapaz ele gosta ele gosta de falar um pouquinho mas isso faz parte jogador de futebol quer ganhar sempre bom a gente já está terminando o nosso primeiro programa de 2016 foi um prazer 2015 foi muito bom nós no último programa do ano passado já agradecemos a toda a equipe toda a galera que faz o Atletas no Ar com a gente e o nosso desejo para todo esse ano né Natan que Deus continue abençoando toda a equipe aqui da TV Boas Novas e do Atletas no Ar para que a gente continue fazendo um bom trabalho elevando materiais e entrevistas inspiradoras para você aí de casa além de agradecer a toda a nossa equipe agradecer a vocês que estão sempre acompanhando com a gente o programa e que 2016 seja repleto de bênçãos na sua vida na sua casa na sua carreira que vocês possam ter muito sucesso e que vocês possam também estar sempre acompanhando o programa aqui conosco é isso aí semana que vem estamos de volta se Deus assim permitir então até terça-feira se Deus quiser às 23 horas então nosso horário alternativo se você não pode assistir desde o início um grande abraço até semana que vem um abraço a todos estamos juntos eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim mais 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 Obrigado.